Em Outubro O canal Hollywood leva-te numa viagem de ação no futuro Com Babylon AD G.I. Joe, o ataque dos Cobra Exterminador Implacável 3, Ascensão das Máquinas E Exterminador Implacável da Salvação Blade Runner, Perigo Iminente Ultravioleta Dread Soldado Universal, Regeneração E para fechar a semana, a grande estreia do mês Batalha do Pacífico Uma semana de ação no futuro Batalha do Pacífico Hoje, às 22 horas No canal Hollywood Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau